Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Vem aqui com a gente, eu sou o Miguel Arcanjo e você está no SP Palco, esse espaço aqui da SP Escola de Teatro, para a gente divulgar os artistas, né? E eu preciso iniciar o vídeo? Então vamos começar. Ok, Rodrigo, aí desculpem. Boa tarde, eu sou o Miguel Arcanjo, eu estou com vocês aqui na SP Escola de Teatro, no nosso projeto SP Palco, que é esse espaço para o artista divulgar o seu trabalho, falar um pouco sobre espetáculos que andam dando o que falar de forma boa aqui na cidade de São Paulo. Esse projeto é idealizado por Ivan Cabral, é coordenado por mim, né? Sou coordenador aqui da Extensão Cultural e Projetos Especiais da SP Escola de Teatro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Escoladeteatro. E tem produção de Rodrigo Barros e Elba Cris. E hoje eu tenho a honra de receber dois grandes atores que estão fazendo um sucesso danado com um espetáculo intimista que conta a história de duas pessoas, duas personalidades, né? Da história do Brasil, que foram a Maria Tereza Goulart e o Denner. Denner foi um grande estilista brasileiro e a Maria Tereza Goulart foi simplesmente a primeira dama mais bela, mais elegante do Brasil, foi o Mulher de João Goulart e foi o presidente deposto pela ditadura em 1964. Então, tenha a honra de receber os dois que vivem, a Maria Tereza e o Denner. Muito bem-vindos, Ângela Dippe e Tiago Carreira. Sejam bem-vindos aqui com a gente. Podem abrir suas câmeras, podem chegar chegando juntinho. Eles estão juntinho que eu sei. Abram aí e entrem aqui com a gente. Gente, eu vou contando que esse espetáculo pode ser visto lá no Teatro Eva Rez até o final do mês de abril, sempre às quartas e quintas-feiras, às oito horas da noite. A classificação é 12 anos e o ingresso é baratinho, gente. R$50,00 inteira, R$25,60, está lá na Simpla. É só entrar e é comprar e assistir e ter uma aula de história do Brasil. Enquanto a Ângela e o Tiago vão abrindo a câmera deles e chegando por aqui com a gente, o Rodrigo Barros, nosso produtor, vai liberar a entrada deles aqui, eu queria dizer um pouquinho, falar de quem faz essa peça, porque o espetáculo de teatro é feito com gente, com equipe, no coletivo. A eles aí. Antes de eu dar a ficha técnica, vamos dar bem-vindos, então, Ângela Dippe e Tiago Carreira. Oi, boa tarde a todos, bem-vindos. A gente está aqui no backstage, quase estreando a peça, não, quase fazendo a peça hoje, às oito horas. Já, já. É isso, já fizeram ontem, que foi quarta-feira, eu estava falando aqui para o pessoal que a peça é sempre quarta e quinta, às oito da noite, até o final de abril. O Teatro Evarez é pertinho, facinho de chegar, a gente é ali na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, do ladinho do metrô Consolação, não tem desculpa para não saber onde fica, porque é pertinho e facinho. Vou começar com a Ângela. Ângela, você que idealizou esse projeto, eu sei que ele é inspirado no livro do meu colega jornalista, o Wagner William, trabalhei com ele na Record, e também inspirado o texto com a dramaturgia do José Eduardo Vendramini, que é um grande dramaturgo que eu admiro demais. Mas como é que você teve esse insight, Ângela? Eu preciso contar a história da Maria Tereza Goulart. É, eu tenho uma questão que eu nasci no mesmo lugar que ela, sou gaúcha e tal, eu acho que essa história conversa muito com o momento histórico atual, a questão da ditadura militar, do golpe, deles terem sido depostos. Depois do governo do João Goulart, tivemos 21 anos de ditadura. E aí, quando eu li o livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, eu amei o título e eu adorei o livro. E a Maria Tereza Goulart, ela escrevia diários, ela estava escrevendo o livro, então ela conta muita coisa da vida dela, daquele momento, desde que ela conheceu o Jango, até eles serem exilados. E aí eu achei que ali tinha um argumento bom para fazer uma peça de teatro. E ali no meio eu vi a amizade dela com o Denner, que foi um cara precursor de tanta coisa também. Então eu falei, ah, quero contar essa história. Aí veio a equipe, estamos com a peça. E que equipe? Ela me deu a deixa, viu, gente? Porque ela é boa atriz. A equipe de Maria Tereza e Dene, que é em direção do Ricardo Graçom, que anda fazendo vários espetáculos grandiosíssimos. Ele faz com dinheiro, sem dinheiro, na raça, na coragem e faz bonito. Parabéns, viu, Ricardo Graçom? Que é um dos nomes, inclusive, da resistência do teatro nessa pandemia. Foi um cara que não parou, eu cobri tudo e eu sei quem não parou. O Graçom trabalhou e continua trabalhando. Olha que chique que eles estão. Tem som, gente, do Chuck Eppolyton e do Tiago Guerra. A luz da Gabriele Souza. Figurinos e adereços chiquérrimos de época de Rosângela Ribeiro. Visagismo, deixar ele com aquela cara dos anos 60, 70, do Dico Lourenço. Inclusive o Tiago Carreira está com umas olheiras na peça, porque o Dene bebia, a gente já vai falar disso. O Heitor Garcia faz assistência de direção, a maquiagem e o camarim feito pelo Edgar Cardoso. A gente tem também o Lucas Sanches, na comunicação visual, porque ninguém é nada hoje em dia sem comunicação visual. O cenotécnico é o Rafael Boese, assistente de produção Bruno Fidalgo, produção executiva dos meus queridíssimos que estavam lá na estreia, Heitor Garcia e Carol Centeno. Operação de Luz, o Jorge Leal. Tem a imprensa da minha amiga, que marcou essa entrevista, Adriana Balsanelli. Fotos chiquérrimas, tratadíssimas, elegantíssimas, de Priscila Prade. E a Ângela Dippe, que idealizou tudo isso aí com o Graçom no comando. Ô, Tiago Carreira, eu falei até dessa questão da olheira que você está na peça do Dene, porque o Dene gostava de um uísque, a gente sabe. O Dene, gente, foi um grande estilista do Brasil. Ele inventou a alta costura do Brasil. Vocês ficam vendo as séries sobre o Halston na Netflix? Teve um Halston no Brasil que se chamou Dene. Vai nessa peça para entender um pouquinho. Ô, Carreira, como é que foi construir esse personagem? Que ele tem esse lado down, que ele está sempre com um copinho de uísque na mão, mas ele também tem essa coisa solar, de quebrar, de ter uma ironia. Como é que foi construir esse contraponto aí? Então, na verdade, desde que comecei esse projeto, a construir esse personagem, você procura coisas do Dene na internet e você não acha, não tem vídeos. Tem dois vídeos. De tudo que eu procurei tem dois videozinhos de menos de 30 segundos. Assim, então, tudo que eu fui colhendo de informação foi com histórias de pessoas, de pessoas... Ó, estou me dando uísque aqui, gente, mas não é uísque, tá? De pessoas que... É filmográfico. É. De pessoas que conviveram com o Dene, né? E é engraçado que as pessoas que vêm assistir, veio o cabeleireiro do Dene e falou assim, nossa, você está a cara do Dene. As pessoas se emocionam. A dona Maria Tereza veio, ficou super emocionada. Tem o Gallegos também, que foi assistente dele durante anos. Teve um dia que a gente foi lá e ficamos quase sete horas com muitas histórias. Mas, assim, o jeito do Dene, eu fui pegando das coisas que as pessoas foram me falando, né? Eu não sei exatamente se é isso que era o Dene, mas eu vou no feeling da coisa, sabe? É, o Thiago já tem uma semelhança, né? E daí a atuação resolve. E ele realmente fica muito parecido. O fato de a gente estar fazendo um personagem que é paulistano, né? O Dene vestiu o Matarazzo. Então, realmente, a elite quatrocentona sabe do Dene. Muito mais do que a da Maria Tereza, né? Quando eu for para o Sul, acho que vou encontrar um monte de gente falando, ah, eu conheci a Maria Tereza, blá, 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 blá. E aqui, toda hora, aparece alguém que trabalhou com o Dene, que carregou a alça do caixão do Dene, que fez bordado com o vestido do Dene. Dene, ele é muito legal isso. Digamos que o Dene fez muito casamento de mãe e de avós aqui de São Paulo, né? Fez muito vestido de noiva. Assim como o Clodovil, que era rival. O legal é que era rival, que era um pouco rival dele, né? O fato de você... Acho legal a gente fazer uma dramaturgia, a gente contar histórias dos nossos personagens, né? Do Brasil, que tem tanta história e tanto personagem legal para a gente retratar nos filmes e no teatro. Então, isso é muito legal da gente poder estar falando do Dene agora e da Maria Tereza. Sim, eu acho que é legal também. E eu vou emendar essa pergunta para você. Você falou isso de história, de resgatar histórias, porque o Brasil não tem memória. A gente sabe, e às vezes não precisa ter vergonha de não saber, porque é um problema de formação mesmo do Brasil, que não contam algumas histórias para a gente. E você, Ângela, teve o privilégio de fazer um espetáculo, estrear com a homenageada no palco. Eu estava nessa sessão, que foi a sessão de estreia, e a Maria Tereza Goulart, hoje com 81 anos, belíssima como sempre, estava ali te assistindo. Eu queria saber como é que foi para você, como atriz, que não deve ser fácil você entrar no palco para ser alguém que está te assistindo, né? Deve dar uma impressão, assim. Como é que foi essa sessão tão especial? Quando eu conversei com ela no Rio de Janeiro, quando eu a conheci, eu já avisei, ó, estou fazendo você com cheio de licença poética e tal. Então, já para preveni-la, né? Porque, de repente, ela, pô, mas eu não falei isso, eu não sou assim, etc. e tal. Mas, pelo contrário, ela fala que tudo que está na peça é diálogo que ela teve realmente com o Denner. Ela nem chamava o Tiago de Tiago, ela chamava ele de Denner. Um dia ela sentou aqui nessa mesa, no palco, e ela falou, ai, chama o Denner para conversar comigo. Então, foi maravilhoso ela poder estar aqui com a gente. E essa questão de falar da memória das coisas do Brasil, essa fase da ditadura, do golpe militar, justamente é uma fase que, por N motivos que a gente sabe, não se quer falar, né? Então, foi realmente um período negro, né? E, não, a gente não pode falar mais isso. Foi um período horrível da nossa história. Turbulento, período horrível da nossa história. Turbulento, claro. Então, a gente tem obrigação de falar para que isso não nos repita, né? Hoje mesmo eu estava vendo, por exemplo, o Holocausto é sempre lembrado. Então, a juventude sabe do Holocausto. Agora, a nossa juventude, às vezes, não sabe, porque é um... da ditadura. Isso é péssimo. Então, a gente tem mais é que falar que foi horrível, que houve tortura, que foram 21 anos de retrocesso. Eu estava falando sobre o diretor de vocês, o Ricardo Graff, outro dia. Porque, às vezes, também tinha uma coisa assim, ah, não aguento mais peça de ditadura, não aguento mais peça de não sei o quê. Mas, gente, se não falar sempre e sempre... Porque vão vindo gerações novas que não ouviram nada. E aí, alguém aí mal intencionado, e é o que mais tem nessa internet, conta uma mentira e o povo acredita, porque a gente não contou a verdade como foi. Então, eu queria dar parabéns para vocês, porque é um espetáculo que conta uma parte da história do Brasil e que é uma parte íntima também. Que a gente, às vezes, fica com o livro de história, mas esquece o que acontece no bastidor do palácio. E o que essa peça justamente faz é mostrar a sua humanidade. Eu até escrevi isso na crítica que eu escrevi. Lê lá, gente, no blog do arcange.com, que mostra que no bastidor do poder, da política, da história, existem pessoas, existe gente. E eu acho que a grande sacada do Vendramini, de vocês, do Graçom, é mostrar a humanidade, mostrar que, para além da situação política e histórica, tinha o encontro ali de duas pessoas que estavam naquela turbulência, mas não deixaram de ter uma relação. Tiago Carreira. Eu sei que já passei todos os limites, mas o papo está bom, vou render mais um pouquinho. Tiago, como é que é para você, essa questão também de estar em cena, só dois atores, que aí o jogo é entre só vocês dois, não tem aquela parafernália toda, igual tem um grande musical. É vocês dois, olho no olho. Como é que é construir essa relação entre vocês dois, que também foi uma relação de intimidade do Dêner com a Maria Tereza Goulart, que ele pega ela lá do interior do Rio Grande do Sul e transforma ela na Jaqueline Kennedy brasileira, uma mulher que vai estampar revistas internacionais como a mulher mais linda, a primeira-dama mais bonita e bem vestida do mundo. Como é que foi essa coisa, a Maria Tereza Goulart e a Angela Dippe Tiago Carreira? Na verdade, foi um processo muito rápido. A gente levantou a peça muito rápido, eu não conhecia a Angela, então demorou um pouquinho, mas depois foi encaixando, não é, Angela? A gente foi se entendendo e, no final, eu acredito que tudo deu certo, assim. E, realmente, eu nunca tinha feito um espetáculo só com dois atores, né? A gente tinha feito um musical com, sei lá, 15, 20 pessoas no elenco, já fiz solo, mas dois atores têm essa coisa mais forte, né? A gente tem que estar atento 100% mais, né? É, ping-pong, né? Então, acho que a gente tem uma super química em cena, o Tiago, além de ser um ator ótimo, uma pessoa muito agradável, então, e muito disposta, né? Porque eu já tenho meus 60, foi difícil eu decorar esse texto, e o Tiago estava sempre ali. Vamos estudar, vamos estudar! Ô, Angela, você, ninguém acredita, nem conta, não, porque você, a gente pensa que tem 38 e é isso. Está ótimo! Eu adorei a sua crítica, parabéns pelo blog, olha aqui, tem uns... Aí, ó, o Cruzeiro! Manchete! Manchete, que delícia! Ai, que saudade de revista, eu trabalhei em revista, que saudade de revista! A gente fica aqui nos digitais, mas a gente sente uma saudade de folhear uma revista no sofá, né? Quem não sente? Isso é chique, né, Tiago Carreira? Igual o Denner, né? Um luxo! É um luxo! Ô, Angela, para a gente terminar, porque é isso, internet a gente tem que ser rápido. Me conta uma coisa, você falou aí do processo, foi muito rápido, eu sei que vocês ensaiaram, né? Foi a Escola de Teatro, nós estamos aqui no SP Palco, eu queria que você contasse também como é que foi essa relação de vocês, da equipe com a escola, de ensaiar num lugar que as pessoas estão aprendendo teatro, no nosso prédio, que fica ali no Brás, na unidade de Brás, um prédio histórico, onde estudou Pagu e Hebe Camargo, para falar de história, vocês ensaiaram num lugar também que faz parte da história do Brasil. Como é que foi essa relação de vocês com a SP nesse momento de construção desse projeto? Pois é, eu não conhecia essa sede, eu achei lindo, achei super gostoso, super agradável ali, estava quente, mas foi ótimo, é um privilégio a gente poder ter aquela sala para poder ensaiar, a gente poder ensaiar, então só tenho a agradecer, que bom que tem essa escola. Que delícia, que delícia. É isso, gente, você está afim de estudar na SP, fazer algum curso de extensão grátis, é só seguir arroba Escola de Teatro, corre lá, agradecer aqui o nosso super produtor, meu assistente Rodrigo Barros, que eu sei que cuidou de vocês no ensaio, cuidou aqui dessa live, o Rodrigo cuida de tudo. O Tiago e Ângela, então vamos encerrando, eu só queria perguntar, gente, eu fiquei sabendo que vai encerrar dia 28 de abril, como assim? Eu quero prorrogação, me conta até quando essa peça vai, se vai prorrogar, se vai prorrogar. Vai encerrar, encerra aqui no Eva Herz, quartas e quintas, às 20 horas, até 28 de abril, mas em junho, a partir do dia 2 de junho, 3 de junho, NH, sexta, sábado e domingo, aí às 21 horas, né? Ou uma coisa, não sei, mas lá no Teatro Folha, dentro lá do shopping Higienópolis. Então, assim, também é um privilégio a gente poder estar em lugares tão incríveis, né? Porque aqui dentro de uma livraria, Livraria Cultura, no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, e depois vamos lá para esse shopping, que também é uma delícia, lá em Higienópolis, o Teatro Folha, que também é uma graça de estar, né? É isso aí, a gente vai ter um futuro. O Teatro Folha agora vai mudar de nome e vai virar Teatro Uau. Teatro o quê? Ah, Teatro Uau. Teatro Uau. É isso aí. É isso, gente. Então, anota aí, vai agora, porque tem que assistir, depois você vê de novo no Teatro Uau, quartas e quintas, às 8 horas da noite, Maria Tereza e Denner. Maiores de 12 anos podem entrar. A peça é curtinha, super rápida, gostosa, no time certo. Ingressos baratinhos, gente, R$25,00 a meia, R$50,00 a inteira. Para de ser pão duro que o litrão, o chope você toma, paga o teatro direitinho, porque a cultura tem que voltar. Então, colabora com a cultura. Porque o Boteco você não está colaborando, então colabora com a cultura também. O ingresso é super fácil de comprar online na Simpla. É só você digitar Simpla com Y no Google e coloca Maria Tereza com TH e Denner com N só. Você vai achar facinho, qualquer coisa, entra lá no blog do arcangelo.com tem a crítica, tem o link para comprar o ingresso. Entra aí na SP que você vai achar o link. Se você quiser, você vai achar. Ou então você chega lá na Livraria Cultura, Esquina da Consolação, com o Rua... Mentira, Esquina da Avenida Paulista com o Rua Augusto, metrô Consolação. Entra no Conjunto Nacional, entrou na Livraria Cultura, fala, na quarta e na quinta, às oito da noite, eu quero ver Maria Tereza e Denner com o Thiago Carreira e com a Ângela Dipe. E aí depois, lá depois de 3 de junho, você vai no shopping Patigenópolis, Chiquérr, no Teatro Uol e vê de novo. Vai levar a mãe, leva a tia, leva a avó, leva aquela tia sua que fez um vestido com o Denner naquele casamento daquela prima. Vai lá. É isso, meninos? Falei tudo? Podem mandar um último convite, convido o pessoal para assistir. Bom, então é isso aí, venham, porque o feedback que a gente tem tido é assim, os mais jovens, eles assistem, já vão direto para o Google procurando. Quem foi Carlos da Cerda? Quem foi Maria Tereza? Ah, não sei o que é o golpe e tal. E a gente também tem uma plateia de pessoas idosas que adoram desde a playlist inicial até elas ficam vendo a Maria Tereza, coisas que elas viveram, que é da época delas. E hoje tem, hoje é quinta, hoje tem, gente, às oito horas, dá tempo de vir para cá. É, não adianta estudar teatro e não ver teatro. Não faz que nem eu. Vai no teatro. Exatamente. Tem que ver os coleguinhas, quem está estudando, tem que ver tudo, gente. Quando eu estudava, eu via peça o dia, eu via cinco por semana. Ô, Tiago e Ângela, dá o arroba de vocês para a gente seguir no Instagram e se tiver o arroba da peça também? Bom, o meu é arroba Angela Dipe, D-I-P-P-E e o da peça é Maria Tereza com H e Z e Dêner com N só. Nossa, ficou difícil, né? Arroba Maria Tereza, Arroba Maria Tereza e Dêner. E o meu é arroba T-I-C-A-R-E-I-R-E-I-R-E-I-R-E-I-R-E-I-R-E-I-R-E-I-R. É tudo assim, gente. Tem TH, tem dois pp, tem um N só. É uma loucura. É facinho, gente. Ângela Dipe com dois p's e E no final, se você é paulista e E se você é mineiro como eu. Tiago Carreira, T-H-I Carreira é facinho também T-Carreira e Maria Tereza, o Tereza com T-H e Dêner, Dêner com um N só você segue a peça fica por dentro das novas temporadas segue o arroba Escola de Teatro pode me seguir em Miguel.Arcanjo queria agradecer aqui a Elba Cris e ao Rodrigo Barros dois jornalistas que trabalham comigo aqui na Extensão Cultural, fizeram a produção dessa entrevista e agradecer também toda a equipe de produção da SP Escola de Teatro ao Ricardo Pertini, coordenador desse departamento, por toda a assistência que ele deu durante todo o ensaio com toda a sua equipe. E agradecer ao nosso diretor executivo, Ivan Cabral sem o qual nada disso acontece. Então, brigadão Ivan, obrigado a vocês. Vão ver Maria Tereza e Dêner, que eu vou ficando por aqui Tchau, gente. Até o próximo SP Fala. Beijo, obrigada Beijo, obrigada Tchau, gente. 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 T